Antônio Salsinha Durae, reeleito, baco-oordenador, Comissão Política, Fraterlin, Posto Administrativo, Hermera Vila, Lihusi, Conferência da Lima, Nível Posto Administrativo. Conferência, Nebehalau, Iacê de Sucu, Poetete, Posto Administrativo, Hermera Vila, Município, Hermera, Iraloron, Ruanulo, Resimida, Fula, Novembro, Tinané, Iha Conferência, Nebehalau, Conferencista, Sira, Maiju, Sucu, Sanulo, Voto, Tal, Atos, Rua, Uarnulo, Resimualu, No Iha Proceso, Votação, Congressista, Sira, Hili, Pacote, Único, Iha Eleição, No Coordenador, Antônio Salsinha Durae, eleito, Nalfatim, Pode assumir cargo, Bacoordenador, Comissão Política, Posto Administrativo, Hermera Vila, Coordenador, Comissão Política, eleito, Posto Administrativo, Hermera, Hateten, Estrutura, Sira, Precisa, Serviço, Ramutu, Pode formar vitória para o Fretilín, Iha Eleição Rua, Nave Semai, No Ihuso, Ba Estrutura, Sira, Atu Hak Laken, Fretilín, Iha Base. O Fretilín, Iha Estrutura, Bota, Eta, Uten, Serviço, Rua, Nave Semai, Tamba, Estrutura, Nave Ato Hamring, Da Agora, Nave Ato 2026, Nave, Iha Se Açoro, Elisão, Dalarô, Elisão, Nirema, Presidente, Elisão, Nirema, Proventarne, Eleito, Comissão, Lázaro, Naira, Nile Setrutura, Vila Roma, Eta, Coorden, Friedilín, Iha Fati, Nama, Barca, Nese, Nave, E aí 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 E aí